O câncer de colo do útero é o que mais mata no mundo. No Nordeste, é a segunda causa de morte entre as mulheres. Identificar a doença logo no início é fundamental para o sucesso do tratamento. Esse é o tema do quadro Alô, Doutor, de hoje. Há um ano e meio, Rita de Cassi estava finalizando o tratamento contra um câncer no ovário. Antes de ter a doença, ela sempre se cuidou. Fez atividades físicas e, por causa do histórico de câncer na família, fazia os exames de rotina a cada seis meses. Foi aí que descobriu o problema. Seu chão abre quando você tem uma notícia dessa, ainda mais quando você é uma pessoa que sempre se cuidou, sempre fez atividade física, sempre teve uma boa alimentação. Rita passou por uma cirurgia de retirada do útero, ovários, trompas e linfonodos. Depois, fez sete meses de quimioterapia. O câncer que ela teve é caracterizado como ginecológico. A gente tem tipos de câncer mais comuns, como colo de útero, corpo do útero, endométrio e ovário. E tem tipos de câncer mais raros, tipo vagina, vulva, que são muito menos comuns, mas também fazem parte dos cânceres ginecológicos. No Nordeste, o câncer ginecológico fica em segundo lugar em incidência nas mulheres. Só perde para o de mama. O principal é o do colo do útero, muito comum em jovens por causa da falta de acompanhamento regular com o ginecologista. Os cânceres ginecológicos, em 90% dos casos, estão associados ao tipo de vida que a mulher leva. Os hábitos alimentares, de atividade física, fumo, estresse. Os outros 10% estão ligados à genética. A doença pode aparecer em qualquer idade. Por isso, é tão importante a prevenção. É muito importante também o acompanhamento regular com o ginecologista. E a realização de exames periódicos, tipo preventivo, ultrassonografias, mas sempre tem um acompanhamento ginecológico frequente. Alguns sintomas também podem indicar câncer ginecológico, sangramento vaginal, mesmo depois da menopausa, corrimento persistente, perda de peso e aumento abdominal. Rita conseguiu uma boa recuperação por causa dos bons hábitos e principalmente por ter descoberto a doença ainda no início. Agora, ela está bem e confiante. O que eu diria para as mulheres? Cuide de sua saúde, pratique atividade física, tenha uma boa alimentação, porque isso tudo é um conjunto de coisas que vão lhe ajudar a você se recuperar.